Olá pessoal, mais um vídeo novo aí do nosso canal Space Art, da nossa série Plota de Recorte Esse vídeo aqui pessoal, eu estou fazendo ele para poder esclarecer uma dúvida do nosso amigo Oswaldo Participante aí do nosso grupo E a dúvida dele era a seguinte, se a Plota Corel V740 corta EVA Nunca tinha testado, nunca fiz o teste, então eu falei, beleza, é uma ótima ideia Vou fazer um vídeo aí testando para a galera Acabei fazendo o teste aqui e vou deixar aí para vocês ver o resultado aí, para vocês acompanharem aí E tirar as próprias conclusões, se corta ou não, ok? Eu deixo aqui o meu abraço e vamos embora para o vídeo Bom, aqui então pessoal, eu vou usar essa arte aqui, é só uma escrita mesmo, para a gente fazer o teste Porque nas letras aqui tem os pontinhos pequenininhos, né? Para a gente poder fazer o teste, ela vai cortar ou não, beleza? Vamos ali para a máquina Aqui na máquina eu peguei a minha base de recorte, a base caseira Já tem aí vídeo no nosso canal ensinando a fazer essa base Aqui na máquina eu configurei ela para 150 de força E coloquei uma velocidade baixa, só de 50 mesmo Para a gente poder ver E aqui na lâmina, é o seguinte, eu estou usando uma lâmina de 60 graus Que ela tem a ponta mais fina Deixa eu colocar aqui na parte para poder ver melhor Olha só, a lâmina de 60 graus, ela tem a ponta mais fina É bem fininha E deixei a ponta dela essa quantidade, que é para ela poder transpassar ali o EVA Um pedaço bem grande para fora Vamos lá Vou colocar aqui no outro lugar Eu fiz um teste ali no quadradinho ali, ela cortou legal Só para testar a mesma força Aqui ela está posicionada já então Vou posicionar aqui Posicionada onde eu quero Mas vamos embora lá, ver se ela vai cortar ou não Vou colocar o cortador aqui, vamos lá E vamos ver se ela vai ou não Experiência nova pessoal, estou fazendo aqui carro vivo aqui para poder ver se vai ou não Não sei se vai dar certo, se der errado aí é bom que a gente aprende mais uma Não sei como é que está a cola da minha base aqui, se ela está boa E garrou Garrou Alguma coisa garrou aqui, vamos ver o que aconteceu Olha, fiz uma mudança aqui pessoal Mexi na força que eu percebi que estava até quase que rasgando a minha base de recorte ali Ela estava quase atravessando Então eu diminuí um pouco a força da máquina E mudei também ele para economizar um pouco no tamanho do EVA Então eu vou mandar aqui para a gente poder ver agora Eu mudei a força para 100 Olha, eu coloquei a força de 100 E coloquei a velocidade de 260 A velocidade normal que eu uso para cortar Deixa eu voltar na tela inicial aqui Vamos ver se a gente vai ter sucesso agora E aí E aí aparentemente cortou né, vamos ver aqui é, como o EVA ele é um pouquinho mole né não sei se, vou tirar ele aqui, provavelmente vai ficar pregado, a minha base eu troquei a cola dela hoje também pessoal, então ela está com a cola bem forte aqui, vocês vão ter que dar uma, fazer um esquema aqui para poder tirar um pouco do excesso de cola, porque está bem forte tá vendo, se a gente tirar aqui dá para a gente ver, é só pegar uma folha de papel e ir pregando e tirando nela que o excesso de cola ali vai, a porção dela vai diminuindo, a parte que começou a cortar e parou por causa da força, vou mostrar o que que estava acontecendo na base, vou até deixar ele rasgar aqui mesmo, não tem problema, olha só, esse daqui aonde que estava, para cima aqui, está vendo, quase atravessou a base de corte, quase atravessou, por isso ela estava agarrando a lâmina ali e estava travando o carro, por isso que estava travando aqui, também é a mesma coisa, ele quase atravessou, vamos pegar e olhar por baixo aqui, quase que atravessou, então diminui a velocidade aí, está aí, aparentemente, responde aí a dúvida do nosso amigo aí, Osvaldo, se corta ou não, na minha opinião cortou direitinho, um EVA fino, um EVA muito grosso, mas ele cortou legal. Então é isso aí pessoal, gostaram do vídeo, esse vídeo foi útil para você? Então se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, ao se inscrever ative aí o sininho para poder receber notificações de vídeos, que sempre aí estamos produzindo conteúdo novos para vocês, ok? Na descrição também tem aí o nosso grupo do WhatsApp, o pessoal ajuda um ao outro, sempre que posso também estou ali respondendo alguma pergunta, tirando alguma dúvida, se precisar de alguma coisa também pode mandar no WhatsApp, no privado que eu sempre respondo, tá bom? Fiquem à vontade para interagir com a galera, conto com a sua força, conto com a sua ajuda aí, não deixa de se inscrever pessoal e deixar o seu like, isso fortalece muito o canal e nos incentiva a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, ok? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. E aí E aí E aí